Olá, em três anos da promulgação do Código de Defesa do Consumidor, que acabou de ser completada em 11 de setembro, nós podemos dizer que as relações de consumo, nossas mais de duas décadas, passaram por grandes transformações. Hoje nós temos comércio eletrônico, telefonia celular, a utilização de cartões de créditos e nossos fenômenos nesse período surgiram, como a questão hoje do superendividamento. No Programa de Direitos desta semana, aqui na UFTV, nós estamos recebendo o professor Mário Frota. O professor Mário Frota é um professor exibilado da Universidade de Parma 2, é fundador e primeiro presidente da Associação Internacional de Direitos do Consumo, é fundador e conselheiro, é diretor da revista Luzo Brasileiro do Consumo e membro permanente do Fórum do Direito do Consumidor do Rio de Janeiro. E também teve uma participação expressiva, uma participação importante quando a elaboração do Código de Defesa do Consumidor. O professor Mário retorna a Pasfundo, aqui na Universidade de Pasfundo, é sempre um prazer recebê-lo, professor. Para mim é que constitui uma honra, desde logo o convite, e depois por poder partilhar muitas das nossas reflexões com a comunidade académica deste espaço, que se tem revelado uma pessoa particularmente interessada pelos temas que vimos trazendo à sua consideração. Professor Mário, na época que o senhor participou da elaboração do Código, nós tivemos toda essa transformação, como é esse eletrônico, nós temos a utilização em massa de telefonia celular, cartões de crédito, TV por assinatura, enfim, a bancarização também, e também temos os fenômenos de surpreendidamente, que na Europa, principalmente Portugal, da onde surgem, enfrenta com muito errado. É facto, o Código de Defesa do Consumidor, a quando o seu processo de elaboração, não conheceu esse fenômeno. é certo que a Europa, na altura, disponha já de uma diretiva, a diretiva 87-102, que visava disciplinar esse fenômeno, o uso crédito ao consumo, consumia uma expressão invulgar à época. Entretanto, os redatores do Código, capitaneados pela professora Ada Pellegrini de Minhover, e com quem convivemos assiduamente, não fizeram servir-se desse modelo para introduzir, no projeto, ou no anteprojeto, então, brilhado, disciplina que, de algum modo, pudesse-se presumir esse que veio a ser o fenômeno com que ainda hoje, no Brasil, nos confrontamos, de um crédito super-individamento, sem o número de termos americano, sem a seja, o único que a programação significa que vem gerando esse fenômeno do super-individamento, com o assunto título, há dias, o Globo Repórter, com sinalada, porque metade da população brasileira, vencer os recursos do seu orçamento doméstico, para acudir a um encargo que contraiu quantas vezes inconscientemente. E este fenómeno foi algo que deve preocupar o Estado, as instituições de crédito e a sociedade financeira, sobretudo o Banco Central do Brasil, que tem responsabilidades particulares e uma regulação e uma disciplina em impor às instituições de crédito pessoas reguladas, e também a oportunidade às famílias, às pessoas singulares, vítimas do processo, não sempre honestos, normalmente bibliais, que desembocaram nessa extraordinária saga que é de superendividamento, para que há que encontrar no comínio de supressão como um projeto de lei em expedição, no cenário, que ora propêmico, é considerado. Professor Mário, tem duas coisas que são muito particulares do Brasil. Os juros do cartão do crédito, que passam de 3 mil por cento ao ano, e aquela oferta de dez vezes, de vinte vezes, sem juros, que é massificado e que o consumidor acaba comprando, muitas vezes até que tem uma taxa, porque o preço à vista é o mesmo que esses dez juros que tem a prazer. Ah tá, então eu vou comprar ainda as vezes que eu não vou pagar as duas. Pois o facto é que o cartão do crédito, com modalidade do contrato de produto ao consumo, muitas vezes não tem a percepção disso, constitui uma forma invisível do endividamento, expressivo endividamento, superendividamento, afinal, para que não há solução se as pessoas não tiverem, por assim dizer, uma contabilidade organizada. Porque ninguém sabe, enquanto montam os seus encargos, através dos duros considerados a todos os títulos dos durários, e de uma massificação do acesso ao mercado, através do parcelamento do cartão de crédito, que constitui um trigo evidente para a estabilidade dos orçamentos domésticos e para os equilíbrios psicossociais das próprias famílias. E sem uma educação financeira de base, sem um olhar crítico das pessoas que se sujeitam a esses procedimentos, sem uma regulamentação e o brilho incentivamente a que o consumidor possa, que hoje ocorre na Europa, a um 14 dias, mesmo após a entrega do produto, desistir do contato ou repender, porque as condições lhe não são favoráveis, se isto não se der, evidentemente, não ultrapassa o problema. Lembrando, a pessoa falou que no Brasil não existe esse direito de arrependimento para as contatoções financeiras deviam ir ocupar os sete dias. Agora, no projeto que está tramitando o cenário, está presente os sete dias, em 2014, da Europa. A Europa, hoje, são 14 dias, uníveis ao consumidor para dar o dito pelo não dito. O consumidor pode arrependimento. O consumidor pode arrependê-se. Há quem entenda que isto não é, verdadeiramente, um arrependimento, que é um meruato de desistir, mas pode fazer, e eu percebo o mal do Brasil, grande e dentro, de uma Europa em si. Esta vibração, que é favorável ao consumidor pasta, continua apegado ao reda-fórmula dos sete dias, que, mesmo numa sociedade acelerada como é a atual, podem ser insuficientes, que está aqui, sete dias, tem no futuro, cinco dias úteis. No geral, se não houver, também, nenhum outro feriado de periméis. Portanto, o Brasil, aí, só terá um caminho por decidir os bons eventos, que, de outras parágrafes, vêm, como é, neste particular, o caso da Europa. Mas, para isto, professor, este projeto, para depender, no Congresso Nacional, o senhor que acompanhou o quarto investimento do consumidor, sabe que vai entrar um jogo muito pesado, que é bravo e outros interesses, que, obviamente, não querem que o Brasil esteja após os sete dias. O Brasil, onde, por razões de alta optima, considerar um país, no concerto das nações civilizadas do globo, que não pode, a si mesmo, atribuir o estigma de um país de segunda ou de terceira categoria, onde as instituições financeiras internacionais dão as ordens para dentro e os brasileiros, a força honesta, que submita a Copa da Altação. Mas, como é isso agora? O Brasil tem de, o Brasil, como dar o brito de um emprego, e, no momento próximo, que os transvestis, do que era outrora a sua manifestaria, tem de saber, entender bem alto a sua voz e fazer recuar, não, fazer recuar, pelas sete partidas do mundo, a sua autonomia prédica, os conglobrados financeiros internacionais, exigindo tratamento análogo àqueles que, em outros quadrantes do globo, estão descontados ao conflito. Professor Mário Estor, que tem a educação para o conflito. Agora, o que é essa educação para o consumo? Está prevista no Código de Defesa do Consumidor e, mais do que isso, não é costume mais. Como que, na prática, ela deve ser posta? É uma disciplina? Nova? Não? Então, eu quero que o senhor responda a isso depois do intervalo. A gente vai ao intervalo. Estamos conversando com o professor Mário Frota. Voltamos em seguida, aqui na UPR TV. Até já! Estamos de volta com o programa Direito da Semana, que recebe o professor Mário Frota. O professor Mário Frota, entre as obras que tem, tem essa publicação aqui, a publicidade infantil e juvenil, em versões e perspectivas. Isso saiu pela Loura, e que só esse tema aqui é um programa específico a essa questão da publicidade, professor Mário. A educação para o consumo é algo típico, é intranetível. A educação para o consumo. Como colocar essa educação para o consumo, que está prevista no Código de Defesa do Consumidor, que está prevista na Revolução da ONU de 1985, e que agora, no Plano Nacional de Consumos de Agonia, novamente lançado pela presidência de Márcio, resposta à questão de educação para o consumo. A educação para o consumo é algo típico, é intratível, costo típico. Também, obviamente, é intratível. A educação para o consumo está envolta com inúmeros equívocos. É saber, educar para o consumo não é levar a que crianças jovens se agostentem, aprendam a comprar. A educação para o consumo não é conhecer, de pago a rabo, como por lá que se diz, como toda a propriedade, o Código de Defesa do Consumidor. educar para o consumo significa inserir nos currículas escolares, em todos os graus e ramos de ensino, de forma gradual, matérias em cada uma da disciplina, que obrigarão a que os produtores tenham um breve alento, de formação para poder responder a estas vivências do programa, com os termos de, na língua fácil, na língua fácil, na matemática, na ciência da natureza, em todos os outros domínios, como no domínio, na educação visual, na educação física, tudo, mas absolutamente tudo que se dê, transversalmente. Ora, a educação para o consumo não desgota, não, no ciclo exato de compra e venda. O professor não é, o professor não defende uma disciplina específica, que seja, em um lugar de ensino fundamental, ensino aéreo. Mais uma disciplina que significa um fardo extraordinário para a criança, muitas vezes motivada, porque é mais tarde ao horário. O que há é que refazer uma construtação própria entre o Ministério da Justiça, e, por isso que ela conta, no Ministério da Educação e Cultura, toda a programação escolar, de maneira assim, em cada uma das disciplinas, saiba, de modo coordenado, a educação para o consumo. E é, educação para o local, educação para a saúde, educação para a saúde, educação para a segurança, educação para a comunicação comercial, educação para a comunicação comercial, educação para a publicidade, para o marketing e para outros elementos que integram a comunicação comercial. educação para a informação, educação para a mídia, educação para a justiça, educação para a paz social, para a concórdia, educação para o associativismo, educação em suma. E, só no final, é que aparece a educação para o consumo em sentido escrito. Ora, mesmo a educação ambiental tem de integrar o módulo dessa educação para o consumo, porque o ambiente vem a montante, o consumo, o aliado, vem a montante do ambiente. O ambiente vem no fim. E se consumir sustentavelmente, estará naturalmente preservado o ambiente. Com certeza, não é? Porque tudo aquilo que é consumido saiu de algum lugar e para algum lugar será melhor para o nome. Exatamente. Exatamente. Por isso, essa concepção da educação para o consumo, que não dá tempo de ver com aqueles que advogam uma disciplina mais, terão de sustentar de uma formação absolutamente integral. terá de passar pela ciena dos professores. Os professores terão de receber esta formação especializada. a fazer, por exemplo, a escola nacional do construidor, que o Ricardo Moritica criou, e que hoje desenvolve a sua ação no âmbito da escritaria nacional do construidor, por exemplo, a escola nacional do construidor, que é uma escola estadual de beleza do construidor. Estou a lembrar-me entre outros. O caso do Rio Grande do Sul e do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Sul e do Rio Grande do Sul, e, portanto, a linda de tudo isso que pudesse dar lugar ao desenvolvimento de outros programas, de conferências, de congressos, de hipórdios, de espinários, para que o rendimento contra o consumo for uma prioridade inestugnada. Agora, professor Mário, isso está no Código, isso está no Plano Nacional. Agora, tirando o papel e colocando a prática que tem aqui dentro, tanto no Brasil, como no Portugal, ou na Europa como toda. Em Portugal nós perdemos há 32 anos, tanto quanto nos distanciam da promulgação da primeira lei de defesa do consumidor, em 1981. E já perdeu 23 anos, tanto quanto o da publicação do Código de Defesa do Consumidor. Perante estas dificuldades, nós não queremos, não é doido a arte de introduzir, de todo, a educação para o consumo. Vamos perder mais 23 anos em discussões externas, que prima, não horizontalidade, mas programas, vamos perder mais 23 anos. Será que as gerações futuras nos perdoarão, ou nem a omissão, ou nem a falta de adequação das necessidades, Mas aquilo que é impunhoso fazer, para dotar a experiência de elementos que não tornem manipuláveis, pelo contrário, sejam elementos políticos de uma sociedade que fazem parte de que fazem parte do corpo inteiro. Se nós, não pudermos, a honradia de inovar, nunca seríamos capazes de fazer absolutamente nada. Porque, de discussão estéreo, a discussão estéreo, perderemos o tempo e comprometeremos o futuro. A Europa como um todo, professor, está aprendendo com a sua realidade, muitas vezes até dramática, que está passando, com altíssimas faças de desemprego, com poucas imperfeições para nós. Porque nós, hoje, não vemos, nem a Europa, por assim dizer, líderes, testes políticos de uma nota, de um par de gol, ou de um deliberante, naquela era ou não. Então, nós, hoje, vivemos, uma via de utilidade competente. Lúdia, uma via de utilidade de tumbo, que não aquilo que os romanos chamavam a Áurea Mediótrica, ou seja, a busca de Nova Dourada, que era o final de excelência. E, quando os países lhe solvam, porque põem os seus piores a governá-lo, e Portugal tem, mesmo, um único recurso a isso, quando isso acontece, são possíveis gerações as últimas de... Esse, Roberto de Pereira, eu não quero usar fantoche por fantoche, porque era, antigamente, um dano de sismo, são exatamente essas marionetas corrimais, vacinenses ali internacional, que condicionam o futuro desse povo. E nós temos a obrigação. Nós, os mais conscientes, sejam quais forem as consequências para a nossa angeliia, e de, clamorosamente, gritar aos tempos ventos que o rei da Índia. Sr. Bair, eu quero agradecer muito, se eu aproveito mais uma vez aqui, por que a presença permanente aqui no Brasil contribuiu decisivamente, como eu disse, o Código de Defesa do Consumidor. Agora, também contribui com as suas palestras, com as suas manifestações, as pessoas que eu digo, enfim, para que a gente continue discutindo e avançando a nossa questão de proteção ao consumidor. E ainda tem um caminho considerável para a presença da pessoa. É fato. Enquanto nós não tivéssemos, o que dá-se difícil de organizar. Porque se demitem, também, aqueles que, de entre nós e os piores, aqueles que podem, efetivamente, articular, corrigimentar, é conseguir, conseguir, de corpos, e o Juntos é dito no curso que a instante concluiu, que a qualidade, a definição da exigência dos consumidores. Mas só os consumidores organizados, não como corpo social espontâneo e inorgânico, só os consumidores organizados, mas convenientemente organizados, poderão ter uma palavra a dizer que, a justo título, bater-se pelo seu ideal, pelo seu ideal de cidadania. De outro modo, continuaremos a assistir a esse arrastar, a permanecer, de soluções de continuidade, isto é, de resolução mínima, o que permite que as grandes empresas, que diriam para ganhar, possam continuar a explorar e a ofender-nos na nossa dignidade própria, porque não há pior para os consumidores que os advirtões pocais da dignidade de cada grupo. Bom, no programa desta semana nós conversamos com o professor Maritão. Professor Maritão, muito obrigado. E aí